Esse é o melhor sorvete que você vai tomar na sua vida, sem gelatina. Com apenas dois ingredientes muito baratos, você pode fazer essa delícia de sorvete de doce de leite aí na sua casa. Para começar, pegue uma lata de leite condensado. Pode ser de qualquer marca, mas tem que ser lata, viu pessoal? Coloque a lata dentro de uma panela de pressão e cubra com água até a altura da lata. Tampe a panela e leve ao fogo. Depois que pegar pressão, deixe por 30 minutinhos. Depois de cozinhar, deixe a pressão sair e a panela estriar um pouco. Retire a lata com muito cuidado e jogue água fria até estriar mais. E pessoal, assista esse vídeo até o final e me diga de 0 a 10 que nota você dá para essa receita, porque eu quero saber o que vocês acharam. Eu dei nota 10, porque realmente é o melhor sorvete que já tomei na vida. Depois de fria, abra a lata de leite condensado. Olha pessoal, virou um gostoso doce de leite. Mas se não gostar de doce de leite caseiro, ou quiser que a receita fique mais prática ainda, use um doce de leite pronto. Aquele pastoso mesmo de supermercado de qualquer marca que você preferir. Agora, coloque todo o conteúdo da lata no liquidificador. E o segundo ingrediente é o creme de leite. Para tirar o soro do creme de leite, basta deixar a lata alguns minutos de cabeça para baixo no congelador. Despeje o soro e acrescente o creme de leite no liquidificador. Agora bata até a mistura ficar homogênea. Pessoal, se vocês não gostarem de sobremesa muito doce, acrescenta mais uma lata de creme de leite, que assim vai ficar mais suave o sabor. E meus amores, se vocês estão gostando dessa receitinha deliciosa e refrescante, já clica no amei e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Em seguida, coloque a mistura em um recipiente. Cubra com plástico e leve ao congelador por no mínimo 4 horas. Prontinho, meus amores! Depois de algumas horas no congelador, o sorvete de doce de leite já fica perfeito para servir e muito cremoso. E se você quiser um sorvete ainda mais cremoso, retire do freezer quando as bordas começarem a congelar, misture tudo novamente e cubra com plástico. E coloque para gelar mais um tempo. E pessoal, se vocês quiserem incrementar mais esse sorvete de doce de leite, vale também misturar pedacinhos de chocolate, castanhas ou frutas antes de levar ao congelador. Use a sua criatividade! Quero aproveitar para mandar um beijo para todos os nossos seguidores e muito obrigada pelo carinho! Então é isso, meus amores! Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!